E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e vamos continuando com o Grim andando. Você vem aqui por esse lado. Olha o Chepito ali. A gente tem prejuízo. Aposto que esses mineiros foram trazidos para cá pelo povo. Bem, pelo menos não os comeu. Essas ferramentas de Chepito parecem um pouco demais para mim. Hum, vamos então falar com ele. Eu disse, vamos falar com ele. Chepito, e quem? Oh, é você? Ah, eu deveria. Veja minhas sobrancelhas. Ah, você realmente não estava em um lugar muito seguro. Calma, nós vamos sair daqui logo. Bem, você realmente não estava em um lugar muito seguro. Nem você está agora, amigo. Calma, nós vamos sair daqui logo. Nós, nós não viajamos mais juntos. Trabalho sozinho amigo e ando sozinho. Desde quando a gente trabalha? Desde quando que a gente viaja juntos? Você só andou um pouquinho com a gente? Essa ferramenta parece forte demais para você. Forte demais! Chamou de fraco. Forte demais para Chepito. Se você diz, bela Broca. Broca, isto é um cinzel de movimento alternado sem fio de alta velocidade. E mais? É um detonaturo. Eles não costumam dar isso aos recém-chegados. Como você conseguiu um detonaturo? Estou conectado, plugado. E eu tinha tesouros para trocar. Troca? É o nome do jogo aqui no Grande Recife. Tesouros? Onde você conseguiu? Está por todo o fundo do mar. Joias e moedas preciosas? Vocês com seus belos barcos nunca ficam sabendo disso. Porque nunca param para olhar. O cara aqui em cima com a broquinha dele. Teme um pouco do tesouro. Eu compro nossa saída daqui. Eu troquei tudo por essa belezinha. Você trocou joias e moedas preciosas por uma ferramenta? É um detonaturo. Ainda assim é um desperdício. Sendo bem sincero. Quero trocar uma coisa. Bem-vindo ao lugar certo, rapaz. O que você quer? Eu ia dando umas travadas, mas é assim mesmo. Ahn... Uma arma. Uma arma. Uma arma. Isso vai custar caro. O que você tem aí? Hum... Gola olímpica... Acho que é um tipo de... Alga verde azulada. Minha gola olímpica. Oh, sim, é bonita. Acrínico? Não, 100% natural. Ah, que pena. Vibras naturais incomodam embaixo da água. Eu sei, eu sei. Quando tiver algo de valor para trocar, procure o velho chepito. Faremos um bom negócio. Fique imóvel. Então é isso daqui. Sabe? Então o desmalte é transparente e daria um jeito nisso. Ei, chepe! Veja as meias. Ei, são de sedatura. Onde você encontrou? Eu estava usando isso o tempo todo. Você também? Uhum. Então... Aqui está seu novo melhor amigo. Ah, minha primeira arma de protadela. Não. Ei! Não é fácil arranjar balas. Gosto. Fique imóvel. Minha primeira arma de protadela. Essas ferramentas do chepito parecem um pouco de máscara ali. Oh, Pito! Você já viu um autêntico martelito? Um martelito? Não. Nunca vi. Mas bem que gostaria de fazer um teste trágico. Ele é um vendendor em tanto. Sabe, martelito? Você é legal. É um detonador. Sou ele e mim, martelito. Não. Deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa. Esse martelinho combina melhor com a velocidade dele. Chepito! Não! Grite! Bem, você não vai querer que aquele polvo oveja batendo papo. Rapaz, com certeza! O que é que tem aqui na direita? Vamos dar uma olhada. Hum... Acho que não vai ser tão seguro assim. Já sei o que eu posso fazer. Pronto! Ok. Vamos agora subir por aqui. Eventualmente eu vou ficar em silêncio porque... Ainda não estou... 100%. Então... É... Fui igual meu computador. Não em 100%. É... Cadê a rampa? Infelizmente ela... Não existe. É... Isso não é bom. Cadê a esteira? Quer dizer. Nem rampa. É uma esteira. Tudo pixelado, né? Nem YouTube dessa vez. Fiz a própria compressão do vídeo mesmo. Opa, olha quem tá ali. Glódias, você está bem? Bem, doeu um pouco quando eu bati, mas minha cabeça partiu um painel aqui na popa. Tenho o que lhe dizer, amigo. Pensei que você estivesse morto. Oh, Manny, eu estou me divertindo muito. Ouça. Eu lhe pergunto, algum motor pode resistir ao amor que existe nestas mãos? Que eu saiba, não. Acho que essa beleza é nossa saída daqui. Oh, sim, bem pensado. Eu estava mexendo nisso só por diversão, mas sua ideia também é boa. Perfeito. Então, já sei. Vou voltar agora que sabemos que o Glódi está vivo. Vamos... Faz uma coisinha interessante. Acho legal que a rampa aqui fica invisível. Engraçado isso. Ela deveria aparecer, igual aqui. Aqui ela aparece. Muito bem. Vamos subir as escadas. Ah, não. Será que você sobe as escadas assim, Manny? Ai, ai, ai. Ai, não dá nem para ajudar, né? Vamos... Não, eu acho que eu... Espera. Acho que eu já sei o que eu posso fazer aqui. Eles precisam trazer o coral aqui para ser quebrado. Interessante. Então, se eles precisam trazer o coral por ali para ser quebrado, se eu fizer isso daqui, será que vai funcionar? Essa concha é mais pesada do que o meu último navio. Não é um aparelho portátil. Mas a broca... É, retona tudo. Não é um aparelho portátil. Eita, que eu quebrei tudo. Já entendi por que não dão esses cinzéis para os novatos. Essa concha é mais pesada do que o meu último navio. Agora que eu tenho isso daqui, eu vou lá em cima de novo. Por algum motivo, eu estou me sentindo muito como se eu estivesse jogando Final Fantasy VII. E tem série aqui no canal da Elite Clássicos que o Owen fez. Com quem ainda não viu, vale a pena conferir. Eita, acho que eu quebrei ali. Antes, o melhor eu simplesmente voltar para cá, fingir que nada aconteceu. A esteira aparecendo de novo. Ah, deixa eu ver. Eu não tenho mais nada a fazer aqui, então... O melhor mesmo é eu sair. Tá, vamos sair. Estou clicando em sair, ele não permite. O jogo me deu um deadlock, é isso? Eu acho que... Por algum motivo, o jogo me deu um deadlock. Ele considera como se tivesse uma cutscene? Jogo? Eita! Hmm. Temos um grande problema aqui. É. O jogo deu uma bugada mesmo. Ah, voltou. Tá, vai sair. Tá, coloquei aqui no meu nadio, eu vou ver de nada. Vou botar lá para cima mesmo. Jogo ele para cá. Vai ser aqui. Isso. Agora vamos sair. Agora deixa eu sair. O jogo estava bugado. Que maneiro. Consegui bugar o jogo. Consegui bugar ali. E... Perfeito. Plataforma também desapareceu. Isso, Melly! Bugs, bugs e mais bugs. Que legal. Isso explica as travadas, né? Ou não? Não, não explica não. Tá, volta, Melly. Volta. Só vamos lá para cima, Melly. Aqui para cima. Isso, Melly. Boa. Agora vamos ali para cima. Não acredito que você fez isso flutuar. Isso foi o mais fácil. Difícil vai ser atravessar aquele grande recife de coral ali adiante. Atravessar um recife de coral, hein? Por acaso eu tenho um equipamento lá na praia que poderá interessá-lo. Vamos dar uma olhada. Isso vai ser perfeito. Só um minuto para eu pensar um pouco. Perfeito. Se o Glot está pensando, então vai funcionar. Simples assim. Essa é a regra. Tem nenhuma interação aqui mais? Não, nenhuma interação nova. Que pena. Vai, enquanto o Glot vai pensando... Vamos usar isso aqui. Para voltarmos até aqui. Já temos aqui tudo o que precisamos. Já fizemos tudo o que precisamos. Vamos agora só voltar. Só isso que precisamos fazer. Voltar. Lá. E... Vamos apresentar para Métcher. A nova arma que conseguimos. Mas antes eu quero tentar livrar os Anjelitos. Será que eu consigo? Mostrar para eles uma arma. O que acontece? Essa é a porta da gaiola. Muito, muito triste. Fácil demais. Não é muito útil sem balas. Fácil demais. Não vai. É um detona tudo. Muito, muito triste. Ei, crianças. Vejam minha serra de ossos. Sem gritaria, gente. Sem gritaria. Por favor. Ei, crianças. Vejam minha serra de ossos. Eu sou mal. Acabou? Deixa eu guardar. Olá, queridos. Olá, senhor chefão malvado. Ei, por acaso algum de vocês tem uma arma? Sim, nós temos. Então levante as mãos. Quero ver. Ele não tem nada. É um mentiroso. Ah, você é idiota mesmo. Suas lâmpadas não funcionam. Suas lâmpadas têm cheiro de bicho papão. Ah, ninguém mais acha graça em você. Ah, sim. E todo mundo nesta gaiola é mais esperto do que você. Todo mundo, menos você. Lógico, porque eu sou particularmente mais esperto do que você. Nos seus sonhos. No seu berço, todo molhado, porque você fez... Ei, sem brigar, sem morder. Ela começou. Eu não. Você também. Não me faça eu entrar aí. Olha que ele entra. As minhas criancinhas malvadas, ainda bem que vocês estão numa gaiola. Muito. Estou aqui para ajudar a tirar... Você não pode fazer isso. Precisamos ficar... Ela fica... As vezes... Você está bem. Ah, peraí. Você está bem? Ele quase que ficou em tipo 11. Eu vou sair. Essas crianças não estão muito na boa, não. Elas têm problemas. Gostei do vestido novo. Bem, foi o melhor que pude arrumar por aqui. Se eu mostrar isso daqui para ela. Gostei do vestido novo. Acho que vou tentar terapia de casais primeiro. Não quero detonar tudo aquilo. Amém. Gostei do vestido novo. Bem, foi o melhor que pude arrumar por aqui. O que é um bom relacionamento sem confiança? Verdade. Uma relação sem confiança é tão vazia quanto uma arma sem balas. Você não percebeu, mas uma garota esperta sempre guarda uma reserva no chapéu para dia de loucura. Vamos lá. Matt, você ainda não sabe? Eu sei exatamente o que estou fazendo. Agora mexa-se. Poderia escutar meu plano de fuga primeiro? Problemas no paraíso, crianças? Você vai nos deixar sair agora. O seu assistente aqui vai rodar. Bem, eu odeio ver você partir, Manny, mas... A moça parece já ter decidido. É sério, atiro nele. Ótimo. Ele não trabalha mesmo para mim? Mas eu pensei... Atiro em você, então. Não, não atira. Você é boa demais, lembra? Não sou. Cansei de ser boa. Você destruiu o que havia de bom em mim deixando-me presa aqui. Vou partir você ao meio como um vaso, Manny, falso. Eu vou... Ela está bem. Ela tem pavio curto. Mas uma noite no resfriador geralmente umedece o pavio dela. Justo. Vamos ver. Eu não tenho mais arma, mas tem isso daqui. Por favor, guarde isso. Obrigado. Bom, vamos ver onde ela foi parar. Estou ficando curiosa! Parece uma fechadura de segredo, mas não há números nela. O pobre Dom nunca foi... Estou ficando curiosa! Socorro! Que tal se usar o Detonatudo? Não quero estragar a roda. A roda é minha amiga. Estou ficando sem ar! Desculpe, mas eu não tenho conseguido você! Acho que encostei num circuito central. Mas parece que expus alguma coisa aqui. Parece uma fechadura de segredo, mas não há números nela. Vou tentar continuar. Elas devem ser feitas de aço mais duro do que o da porta externa. Então... Hora de utilizar isso daqui. São as trancas da fechadura de segredo. Eu não posso mover só com as mãos. Preciso da roda. Tudo bem, então. Acho que eu entendi. Eu vou virar um pouco isso. E aí eu vou virar esse daqui. E aí eu viro esse daqui um pouco mais. Então... Tem que virar ele um pouquinho mais pra cá. Então... Isso. Agora esse aqui pra cá. Do fim, assim. Tá. E se eu tentar agora com a minha foice? Será que agora vai? Quieto! Opa! Minha lâmina está imperando as trancas. Eu não posso mover a roda. Manny? Minha lâmina está imperando as trancas. Eu não posso mover a roda. Esse jogo está muito bugado. Está bem, Mete. Agora você já pode sair. Mete? Mete? Cadê você, Mete? Oh, 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 Raul. Eu sinto muito mesmo. Acho que não vai ser muito fácil abrir por este lado. É, aí temos um problema. O que é isso aqui? Um machado. E tem um machado aqui. Essa coisa é pesada? Tá, vamos ver o que tem aqui. Não. A corrente elétrica faz minha medula vibrar. E se eu tentar usar esse daqui? Manny, eu sabia que você... Por que essa porta está fechada? Ah, foi o único jeito de eu... Ah, o vento? Oh, calma. Bem, vamos levar esse machado. Ele vai ser importante. Ei, essa é a minha sala. Vai acabar o ar da sua própria sala. Vamos ver o que temos aqui. Eu não alcançaria essa abertura nem se subisse nos ombros de Mete. De qualquer forma, não seria mais sensato eu subir nos seus ombros? Você está brincando com esses saltos? É, iria fora os ossos dele, não é? Eu nem alcançaria com isso. Não quero estragar a lâmina. Eu nem alcançaria. Não quero estragar a minha foice. Gosto de tê-la perto de onde ficava meu coração. Deixa eu ver aqui em cima. Se eu fizer isso. Agora é só esperar a sala encher e vamos voar para fora daqui. Bem, isso é frustrante. Não para mim. Nós não buiamos, lembra? É. Exato. Não quero estragar a lâmina. Graças. Perfeito. Aviso. Sistema de incêndio. Não toque. Pera. Se ele desceu... O que há nessas caixas? Veja só. São todos os bilhetes NN que Héctor e Dom roubaram ao longo dos anos. Cada um deles roubado de uma alma boa e agora eles estão parados aí. É isso. O quê? Estão parados aí. Era isso que estava me incomodando. No tempo em que eu vendia bem, estava sempre vendo bilhetes NN. E eles se mexiam. Como assim se mexiam? Eles ficavam agitados perto de almas humanas e o bilhete que fosse seu chegava a voar para sua mão. Mas estes bilhetes e os bilhetes na mala de Charlie é como se eles estivessem mortos. Por que Héctor e Domino estariam guardando caixas de bilhetes NN falsificados? Essa abertura é a única saída que posso ver. Esse sistema de Sprinkler e Domino... Esse deve ser o martelão. E aí? Eu... Uma descida aí. O que tem aqui? Como está? Depois de você. E as malas? Esqueça. São falsificados. E não passaria mesmo por esse buraco. Vamos. De fato. Glotis! Que bom ver você! O barco está pronto? Sim! Venha! Vamos comer um pouco de Recife! Os Angeli estão juntos. Glotis é genial! Funciona como doido! Velocidade total à frente! E o povo está junto com ele. Perfeito. O que? Você vai mesmo me levar de volta e tentar recuperar seu antigo emprego? Não há mais emprego para mim. Exceto levar você e todos os outros para o fim da estrada. Mas se você não vai me usar para ter seu emprego de volta, por que fico todo esse tempo tentando me achar? Matt, eu precisava encontrar você. Eu lhe dou um emprego, Manny. E veja só, você está estragando tudo! Suponho que você saiba que isso ficará no seu registro permanente! Ah, que maneiro! Vou ficar no meu registro agora. O que eu faço? Vamos registrar uma reclamação. Reclame disso! O que? O que? Uh! Essa não foi tão boa para o herói. Ousadon, eu não vou trabalhar para você. Ah, nem se preocupe com isso. Está despedido. Considere isso como... Seu desligamento. Ah! Oh! Mas o que você está fazendo fora de sua mesa? Eu vou mandar esse domino para o Monte de Ossos. Então, não disse que eu estava atingindo. O domino é o tipo de sujeito que treina a bolsa de acordo com a Zara. Eu, o periscópio mais esquisito que eu já vi. Se eu... Oh, você é saindo. Eu estou cego de um olho. Não acredito em você, calaveira. Está perdendo uma briga, então comece a mexer com um dos meus mascotes. Ah, esse detalhe. Que você não é mais como eu, Manny. Estou tentando mostrar, mas você não me escuta. Se você adotar a atitude correta, veja o que poderia acontecer a você. Ainda bem que você não adotou a atitude dele. Salve pelos Angelitos. Espera, quem está pilotando? O Ciclote está ali. Um ano depois. O Ciclote está ali. Hoje, eu tenho que falar. Sim. Amém. Nome. Paxi Peligiano, senhor. Sala de espera número 2. Próximo. Glotis! Glotis! Estás bem? Eita. Gostou até a tela de loading. Glotis? Onde você foi dessa vez? O que será que aconteceu com Glotis? Bom, isso descobriremos no próximo episódio de Krim Fandango. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar no meu canal principal, o link está aí na descrição do vídeo. Não se esqueça também de passar nos outros dias para ver os outros vídeos aqui dos membros da Elite Clássicos. É isso. Estamos chegando bem no finalzinho do jogo. Até o background mudou. Não sei se vocês perceberam. É só olhar para os lados. A tela de fundo mudou. É isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Tchau. 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 Tchau.